Olá, Criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Os próximos vídeos do canal vão te ajudar demais aí em sua criação. Tenho certeza disso. Teremos aulas importantíssimas com o Dr. Arthur Cardenas. Vamos falar sobre vários assuntos que te ajudarão a resolver vários dos problemas que você tem aí na tua criação. Esses assuntos serão minuciosamente abordados. Sendo assim, eu vou dividir os vídeos em partes para que você consiga aprender o máximo possível. Eu vou soltar vídeos durante todos os dias da semana. Então fique ligado aí, tá já? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, arroba Canario Qualitar. Fique agora com o Dr. Arthur Cardenas. Olá, pessoal! Meu nome é Arthur Cardenas. Apenas avisando, gente, eu sou médico, não sou veterinário, né? Eu sou cirurgião vascular, eu tenho 55 anos, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Nada substitui o auxílio profissional do médico veterinário, né? Daquele especial, ou mesmo do biólogo especialista em ornitopatologia, né? Então, tudo aquilo que eu falar aqui é fruto desses... Meu Deus do céu! Desses 50 anos de passarinho que a gente tem, né? Porque o meu primeiro canarinho amarelinho intenso eu ganhei da minha madrinha em 1970 E de lá pra cá eu sempre criei, né? Os pindorguinhas lá, a minha... Enchia A janela da minha mãe, né? A varanda da minha mãe de gaiola A gente era muito pobre Mas a gente sempre teve o espacinho das nossas gaiolas Isso é uma paixão Que me acompanha desde então Então já são 48 anos praticamente, né? Porém, gente Nessas indas e vindas Olha pra vocês verem como é que a gente tá velho, né? Eu me lembro do primeiro brasileiro que eu fui Foi em 1982 Em Belo Horizonte No andar superior da rodoviária Quem conhece sabe, né? E eu fui ali Fazer uma visita Ali eu fui apresentado Aos grandes canários daquela época A gente quase caía de costas Porque naquela época Canaricultura ainda tava engatinhando Pouquíssimas pessoas criavam canários anilhados Então a gente viu lá Os primeiros Lanca Iorques Hoje tudo fora de padrão A gente sabe, né? Mas naquela época era um espetáculo, né? Eu vi o meu primeiro canário Com topete O primeiro corona Então realmente Isso é uma coisa que tá no sangue da gente A gente ama demais Mas já tentei até parar de criar Mas a gente não consegue, né? Eu recebi também aqui Uma enxurrada de pedidos Pra que eu falasse a respeito Tá? De lesão de pata, né? Que é um troço chatíssimo Desagradabilíssimo, né? Que o gringo chama de bumblefoot E acomete principalmente canários de porte Maiores, né? Lanca, o Iorque, o Crest, o Frisado, o Norwich E canários de cor também Um pouco mais raro nos canários de porte Menores Tá? Mas pode acontecer Também Gente, eu tive tudo Tudo Eu sou médico, né? E eu tive tudo que vocês puderem imaginar De doença no meu canaril Tá? Aproximadamente 20 pra 25 anos atrás Então foi terrível Então, e com isso Eu fui lendo, 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 lendo demais E comecei a aprender E comigo foi em 2003, 2004 Eu tive um surto De giardíase No canaril Tratei Com metronidazol e tal Até que melhorou Tá? Depois Tive mais uns probleminhas E aí apareceu Uma coisa que foi Terrível Que foi lesão de pata Tá? E até hoje Hoje tá 99% controlado Mas de vez em quando Aparece um passarinho Com esse tipo de doença Com esse tipo de lesão Que é muito desagradável Na época, em 2004 Eu devo ter perdido aí De 60 a 80% do meu plantel Foi uma coisa horrorosa Só não foi pior Que o paramixovírus, né? Que é a doença de Newcastle Essa levou quase tudo Então, como eu tinha dito Se a gente Se eu continuo na canaricultura É porque eu gosto muito Porque essas doenças São terríveis Terríveis E tira muita gente do hobby Né? Bom, gente Então, naquela época 2003, 2004 O que vocês puderem imaginar De antibiótico eu usei O que vocês puderem imaginar De exame eu fiz Tá? Gastei Pô, caramba Naquela época, meu Nossa Gastei uma puta de uma grana Entendeu? Tomar bronca ainda da esposa Porque, pô Vai gastar com isso Não sei o que Mas, caramba Gastei demais, né? Certo? Os exames de PCR Estavam começando Né? Cultura e antibiograma Microscopia Avaliação Necrópsia Tá? Eu pegava às vezes O canário Aqui no sul de Minas Eu trabalhava em São Paulo Também Colocava ele no gelo Numa caixinha de isopor Saia correndo Levava pra USP Tá? Pra veterinários da USP Ou então pra outros Veterinários da cidade de São Paulo Pra eles me ajudarem Levei a laboratórios humanos Também Então foi uma doideira Aquela loucura, né? Pomada Creme Pra lesão de pato Usei todas Produtos alopáticos Homeopáticos Tudo que vocês Puderem imaginar Tá? E nada disso, né? Resolveu Nada Absolutamente nada Eficácia Nenhuma Nenhuma E o que começou A atenuar o problema O que começou Gradualmente Lentamente Tá? A diminuir o problema Da lesão de pato Assim como de pinta preta E assim como Todas as outras doenças Foi a introdução Dos produtos naturais Principalmente O alho Tá? O gengibre Certo? E o anis estrelado Bom, gente Então vamos lá Vamos lá Lógico Isso Demorou Mesmo Com a introdução Dos produtos naturais E a melhor Estabilização Uma harmonia De manejo Tá? Mais ou menos Demorou aí De 3 a 5 anos Pra praticamente Desaparecer As lesões de pata Gente Vamos falar então Do quadro clínico O que é quadro clínico? Sinal e sintoma O que o passarinho Apresenta Então eu vou colocar Os dois quadros clínicos Básicos Da lesão de pata Pra que vocês Possam Identificar O problema De vocês Caso Vocês tenham Isso aí No canarinho De vocês Essa infelicidade Primeiro quadro clínico Gente É o mais comum Tá? Vamos lá De repente O canário Tá bom Ele tá bem Subitamente Aparece uma bolinha Na ponta do dedo Ali na base da unha Na ponta do dedo Né? O canário ali Tem 4 dedos Né gente? 3 anteriores E um posterior Que é o Alex Né? Em qualquer um dos dedos Tá? Aparece uma bolinha Que muita gente Chama de pipoca Tá? Aquilo ali gente É a varíola Do canário Essa bolinha Tá? Essa verruguinha Nada mais é Do que um epitelioma Contagioso Tá? Essa bolinha Depois que ela aparece No dedinho Ela pode ir Pro lado do bico Perto da narina Entre o bico E o olho Ou às vezes Na base do bico Tá? Isso pessoal Nada mais é Do que a bolba do canário Que é o pox Vírus do canário Sorotipo Do vírus É diferente Do sorotipo Da galinha Do parceriforme Que é um canarinho Né? Ele acontece Por um sorotipo Um tipo Específico De pox vírus Então Bolba Ou O nosso amigo A nossa amiga Varíola do canário Bom gente Aí o bichinho Tem sete a dez dias Pra mostrar pra gente A que vem Ou seja Ou aquela Verruguinha Seca Dá uma gangrenazinha Ali na ponta do dedo E ele fica Com uma sequela Fica com aquele Dedinho torto Feio Com aquela unha grossa Que muita gente Já viu isso Mesmo que não tenha Tido em canarinho Tô cansado De chegar no campeonato Brasileiro É um absurdo isso E tá cheio De stand Tá? Com o canário Lá O canarinho pulando De um puleiro pro outro E com essa sequela Eu que sou macaco velho Já vi Pronto Esse canário teve bolba E depois eu vou explicar Por que que é um absurdo Ele tá ali Tá bom gente? Então Repetindo Quadro clínico O aparecimento súbito Dessa bolinha Que é o epitelioma Essa pipoquinha Que é a varíola De sete a dez dias Ou o canário Controla esse vírus Em si Ou ele morre Porque a boba Pode internalizar Passar pra parte Interna do canário E provocar A morte dele Ou o canário Dribla o vírus O seu sistema imunológico É bom Dribla o vírus Tá? Consegue controlar O vírus Mas esse canário Vai Infelizmente Se tornar um portador Crônico E ele vai Passar esse vírus O resto da vida dele Pros outros Então vamos lá Esse é o quadro clínico Da boba Do pox vírus Da varíola Do canário Ok gente? Vamos pro segundo Quadro clínico Que é o pior Esse foi um Agora eu vou falar o outro Gente De repente O canário tá ali Tranquilo De repente Aparece um vermelhão Na articulação Tibiotársica Que é o tornozelo Aí já não é mais Ponta de dedo Já não é mais Base do bico Alto do bico Né? Ali na transição Do bico Para A parte Emplumada Do canário Aí não tô falando Mais disso Eu tô falando Do tornozelo Do canarinho De repente Você olha Você chega no seu canário E olha O bichinho tá com a pata Puxada Tá? Aí você dá um tapinha Na gaiola Ele vai pular Lá pro outro Puleiro Tá? E pronto Ele claudica Ele manca Ou seja Ele puxa Ele retrai a pata Aí você pega ele na mão A pata está Inchada Ali no tornozelo Já não é mais Tô repetindo Não é mais ponta Ponta de dedo Não é mais bico Não é Né? Nessas partes específicas Tá ali no tornozelo Uma patinha Tá fininha E a outra pata Tá grossa Tá vermelha Tá? Às vezes Esse vermelhão Passados 48 horas 72 horas Ele sobe Pro joelho Você dá uma puxadinha Na pata Você percebe Que o joelhinho Do canário Na transição Ali da perninha Dele Para a parte Emplumada Tá grosso Tá vermelho Tá? Gente Em seis a sete dias Ou esse vermelho Regride Desaparece Desaparece Ou então Ele forma Uma ferida Ali no tornozelo Tá? Ou no joelho Ou no tornozelo Dói tanto Que o coitadinho Do canário Começa a bicar Ele bica Tentando aliviar A dor ali Aquele incomoda Demais Ele manipula E o que que acontece? Aí vem uma Infecção secundária E aí? Ou Ele melhora Ou Pode sangrar Pode Aparecer Pus E ele Vai a óbito Né? Como a gente fala Na área de saúde Né? Então Repetindo pessoal Ou ele Tem um quadro clínico Aquele quadro da boba Certo? Que é Da pipoquinha Na ponta do dedo Na base do bico Ou ele tem Tá? Esse Edema Que é o inchaço E vermelhão No tornozelo E no joelho Essa é a Típica E clássica Lesão de pata Aí Ou Ele controla Ou Ele vai A óbito E aí E aí